Que sejais minha guia e saúde neste vale de lágrimas, porque nada posso, nem devo fazer sem vós. Alcançai-me do vosso divino Filho o perdão dos meus pecados, a perseverança no bem e a salvação da minha alma, para ser eternamente feliz e com sorte em vossa doce companhia, nas mansões da glória. Amém. Vai pedindo a graça que você necessita, vai afirmando essa graça que você necessita, entregando nas mãos de Nossa Senhora de Lourdes. Mãe querida, nós entregamos nas tuas mãos, principalmente pedindo a cura das nossas enfermidades físicas e espirituais. Percede por nós, mãe querida, e clama a cura das nossas enfermidades ao seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.